A gente vai agora para o Jaboatão, a comunidade Cova de Onça, que fica na zona rural do município. Por lá, tem um tipo de comércio que há cinco anos funciona na base da confiança entre os vizinhos. A iniciativa foi de um morador da comunidade, seu Luiz Carlos. A cidade com seus prédios e correria é quase uma miragem vista da comunidade rural Cova de Onça, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Todo esse sossego e tranquilidade também afastaram os moradores de quase todo tipo de comércio. O Luiz Carlos, que nasceu e cresceu no povoado, quis amenizar o problema, abrindo uma pequena venda. Ajuda também bastante, é necessidade dos nossos moradores também e de quem vem de fora, que aqui é uma zona rural que vem muita gente passear, fazer muita coisa. Ele construiu uma loja na porta de casa, ao lado da estrada, com as próprias mãos. Luiz Carlos é pedreiro e a loja Pé da Serra funciona de uma forma diferente das outras. Não tem porta, não tem janela, nem funcionários, nem câmeras de segurança. É só entrar, escolher o que quiser e pagar direto no caixa. E fica aqui, nessa xícara em cima da geladeira. É um comércio baseado na honestidade. Eu fico agradecido, primeiramente a Deus agradecido, porque eu sei que o povo é honesto. Então eu posso confiar na população. E esse exemplo aqui é para mostrar que o brasileiro é honesto. A raiz do brasileiro é honestidade. A família estranhou. Não botava fé no Brasil. Mas Luiz Carlos insistiu. Começou com a venda de plantas que ele mesmo cultiva. Também é jardineiro. Depois vieram os refrigerantes, água, picolés caseiros, doces, pipocas, lanches. E o comércio não parou de crescer. Uma prova de que honestidade dá lucro. Dá para observar que a gente tem 20 mercadorias. Aí no outro dia tem que botar 25. Sempre quando vem se conferir tem dinheiro na xícara. Porque todos que passam aqui, quando não tem ninguém, vem, pega o produto, vem dinheiro para trocar, passa o troco e vou embora. Nunca, nunca me decepcionei não. Porque a gente não vem faltar nada. A vizinhança dá a maior força para a lojinha. Minha esposa muito curte esse momento. Sempre quando ela passa aqui, ela não deixa passar um dia sem que passe aqui e pegue uma plantinha para ir para olhar.